Olha no meu olho e me diz se eu to bem errado Gato, gato, eu não consigo ser falso Jura eu não posso mais ter falso Fazia um tempo que o poço não seca Sem bala, sem mala, sem poder, centavos A vida lá fora castiga Deus me grita, eu não posso mais ser fraco É o fino, queima e aumenta o libido Faz jogar água pra fora da hidro, pede mais forte Geme meu fogo, raseque, sorrindo Noites produzindo, olho, tô dormindo Lembro tudo isso, amor, é compromisso Vida, deixa disso, porra Olha no meu olho e me diz se eu to errado Gato, gato, eu não consigo ser falso Jura eu não posso mais ter falso Fazia um tempo que o poço não secava Sem bala, sem mala, sem fé, centavos A vida lá fora castiga Deus me grita, eu não posso mais ser fraco Rolê, do palio direto pra evoke Ela gosta de SUV 500 cavalos no motor esporte Sabi que eu te faço tremer Eu te peguei num deslize Doite sem claro pra viver Nós dirige sem destino, veloz e furioso igual range Zeller Sem tempo pra perder e sem medo de arriscar Eu prefiro me fucker do que morrer sem tentar Meu moletom GG, meu verdinho pra fumar Nós nunca perdeu o fogo, sempre te deixei sem ar Olha no meu olho e me diz se eu to errado Gato, gato, eu não consigo ser falso Jura eu não posso mais ter falso Fazia um tempo que o poço não secava Sem bala, sem mala, sem fé, centavos A vida lá fora castiga Deus me grita, eu não posso mais ser fraco Dama, calma e joga o charme Queime o mate e me mate essa noite Bebe, bebe, drink toda linda Sempre brilha na minha noite Ela é sexy demais, a mais Vem cá que eu vou te levar E fazer tudo que você quiser Sabe que eu sou louco, né? Mas eu sei que você me quer Tô pouco ganhando o mundo comigo E olha que eu ainda não sou nada Ó, acho que foi extinto Sem briar que vem pra cima toda safada Baby, sabe que me deixa crazy Quando eu penso na sua raba Vem, vem, ki, desce um pouco pra essa gata Ela dança, balança, me alcança, ela senta e rebota Sem strip, ela é hit, toda gostosa no kit Ela é dark e não light Bem high, cocô, um kiff Fuma toga, não esprevo Ela é bomba, desfila, para o beat Envejada por várias nascentes Ela é grave sem quique Um olhar sereno que tomba até o Titanic Toca o funk que ela se solta Calma o coração que ela assolta Hipnose na flauta É arte na cama sentando e fumando sem drama Vagabundo perde a pose Pra essa gata que é doce como mousse Que tira a brisa do meu cacho Recarregando minha Uzi Olhar no meu olho e me diz se eu tô errado Cargata, eu não consigo ser falso Jura, eu não posso mais ter falso Fazia um tempo que o poço não secava Sem pala, sem mala, sem fé, centavo A vida lá fora castiga Deus me grita, eu não posso mais ser fraco Vagabundo, 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 v